Vamos a leitura da Palavra de Deus, queridos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor. Olha, está dentro da maiúscula. E Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse, Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor, Deus, Tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a Palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. Houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles Espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza, ó Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. O Espírito de Deus já chegou aqui, irmãos. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Que coisa, Jesus. Que coisa tremenda. Pode se acertar. Louva Jesus com as suas palmas, em nome do Senhor. O texto diz assim, Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me... E ele me fez sair no Espírito. Bom é sair no Espírito. Do Senhor. E veio sobre mim a mão do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Veio sobre mim o Espírito do Senhor. E ele me fez sair no Espírito do Senhor. Só que nós seres humanos, nós somos tão falhos, né? Para ser guiados por Deus, tem hora que a gente acha que Deus errou o endereço, destino. Aconteceu isso comigo, mas Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Foi para cá que o Senhor me guiou. Poxa vida. A mão do Senhor vem sobre o profeta. Em uma visão. A mão do Senhor vem. E ele sai no Espírito. Imagina saindo de olhos fechados. Porque Deus, às vezes, Ele fecha nossos olhos espirituais. Para nós não saber o que tem para nós lá na frente. O servo de Deus tem que ir por fé. E não por vista. Para ser guiado pelo Espírito, você tem que... É uma guerra. Porque a ótica sua, você quer ajudar o Espírito. Não é por aqui, Espírito Santo. Eu estou vendo. É por ali. Mas quando Deus está chamando pelo Espírito, você pode lacrar os olhos. Você pode fechar. Que Ele vai te levar. É por fé. Não é por vista. É acreditando. Aleluia. Parece que eu vejo o profeta de olhos vendados. Ainda no Espírito. O Senhor está me levando. Mas para onde que eu vou? Quando Ele para. Que o Senhor tira a venda dos seus olhos. Ele vê. Mas não vale, Senhor. O Senhor não errou o endereço, não? O Senhor não errou, não. Não vale de ossos secos. Não parece que o Espírito de Deus, às vezes, faz isso. Põe a gente no meio do vale. Aleluia. Voltando ainda para Samaria. Lá em Atos dos Apóstolos. Filipe estava em Samaria. Cheio da glória de Deus. Samaria impactada pelo poder de Deus. Vem aí o Espírito de Deus e fala. Vai para a estrada que está deserta em Gaza. Multidão lá. Deus usando o homem na cura. No milagre. Ele orando e Deus fazendo milagre. E a mão do Senhor vem. Agora o Espírito e guia ele. E coloca ele no meio do vale. Vale do deserto. Não tem ninguém, Senhor. O que o Senhor quer comigo? Calma, 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 calma. Aleluia. Quando ele te guia para o deserto e pelo vale. É porque vai acontecer milagre no deserto. Calma. Vai acontecer coisas esplêndidas lá. Aleluia. Não é assim ou não é? Parece que o Senhor errou. Agora a direção. Me pegou e me colocou no meio de um vale de ossos. Quando a gente vê essa palavra. A gente logo imagina soldados combatendo no vale. Era costume de Israel lutar. E os soldados saiam para peleja. E geralmente soldados tem um vigor físico. Não é nenhuma pessoa de idade. São jovens. Se você olhar as fileiras do exército brasileiro. Os comandantes, a maioria são jovens ali. Compondo as fileiras, não é verdade? Então aqueles jovens. Por certo na visão. Quando saia um grupo para pelear. Para lutar. Eles já tinham a dizer. Estamos indo. Mas vamos voltar com a vitória. Não é assim? Porque você sabe que um ex-combatente. Uma pessoa que veio. Que combateu. E quando ele volta com a vitória. Essa pessoa ele é. Ele recebe honras. Ao mérito. Com razão. O seu país. A sua nação. Dá para ele uma representação. Dá para ele uma posição. Às vezes até ruas da cidade recebe o nome daquele cidadão. Daquele capitão. Que foi um homem de valor. Que venceu. Mas derrotado, meu irmão. Nem sepultura tem. Não é verdade? Os ossos ficam esparramados. Por um vale. Quem sabe saiu os soldados dizendo. Minha esposa. Tchauzinho para você. Um beijo. Eu estou indo para a batalha. Mas é mais uma peleja. Que nós vamos vencer. Nós estamos indo. Nós vamos ter vitória. Daqui a pouquinho a gente volta. Mas foram surpreendidos. E no meio daquele vale. Ossos agora. Vocês imaginam comigo a cena. Depois daquela carnificina de uma derrota. Em um vale. Chacais. Aves. Abutres. Agora comendo carne. Arrastando corpos. De soldados. De soldados derrotados. No vale. Não tem uma cena mais horrível. Mais catástrofe. Do que uma cena como essa. E agora o Senhor. Depois que é consumido toda a carne. Tudo é consumido. Já não tem mais nada. Os ossos já estão secos. E fora do lugar. É bom salientar isso. Porque os animais. As feras do campo. Arrastavam para lá. Para cá. E aquela desordem total. O profeta do Senhor. Tem uma incubência. De profetizar para os nossos. Irmãos. Ser profeta dos últimos tempos. É isso. Ser pastor. Ser pastor. Nos últimos dias. É isso. É as vezes o Senhor nos pegar. E nos guiar. E nos colocar diante de uma igreja. Que não tem mais motivo. Para glorificar a parede. Porque o inimigo rouba tudo. Você vai pregar. E as vezes a gente quer ouvir. O glória a Deus da igreja. Ouvir o aleluia. Mas como é que vai glorificar? Ossos não tem a glória. Ossos não glorifica. Você quer ouvir batismo com o Espírito Santo. Línguas estranhas. Mas ossos não faz mais isso. Mas eu não quero pregar. Então tem que pregar. Porque quem te levou. Foi o Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus. Que te colocou lá. Para você falar. Aí você vê pregadores. Que as vezes brigam com o povo. E quer forçar o povo da glória a Deus. Quer forçar o povo da aleluia. Não meu irmão. Tem que viver primeiro. Tem que acontecer o milagre. O Senhor pergunta. Profeta. Poderão viver esses ossos? As vezes irmãos. Vem pessoas na igreja. Para nos pedir orientação. E as vezes como ser humano. A gente tem vontade de dizer para aquela pessoa. Está seco. Morreu. Está fora do lugar. Não vai ter jeito. Diante da ótica humana. Parece que não vai ter solução. E a gente tem que dizer. Tu sabes. Tu sabes. Só o Senhor que sabe. Eu não sei de muita coisa não. Mas o Senhor sabe. A gente observa cada situação. E parece que as nossas reuniões estão assim. O Senhor tem nos guiado. Nos colocado aqui hoje. Para pregar para corações secos. Corações que há muito tempo não sentem vontade de chorar. Corações que há muito tempo não tem um quebrantamento de espírito. Pessoas que foram batizadas no Espírito Santo. Mas há muito tempo não recebem um renovo. Já está secando o amor pelo esposo no casamento. Já dá vontade de ir embora de casa. O amor pelos filhos já está acabando também. Já não pensa mais nos filhos. É possível voltar. Vou largar minha esposa. E nem o amor dos filhos é capaz de segurar o casamento. Porque secou. E vou dizer mais. Secou o amor próprio. Esvaziou. Não se ama mais. E agora eu venho pregar aqui sobre batismo com o Espírito Santo. Meu irmão. Só vai ter batismo se acontecer milagre aqui. Tem pessoas aqui que já morreu. Mas Jesus está aqui para ressuscitar sonhos. Jesus está aqui nessa noite. Profetiza, Senhor. Profetiza, profeta. Eu vi uma coisa. Para acontecer o milagre, o profeta tem que ter coragem de abrir a boca. Às vezes tem que ter coragem. O profeta tem que ter ousado. Não adianta, meu irmão, você ficar com medo da luta. Com medo das provas. Com medo do problema do irmão. Você tem que ser ousado. Ir para o altar de Deus. Crendo que Deus ainda cura. Crendo que Deus ainda ressuscita. Que Deus ainda cura câncer. Que Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Profetiza. Às vezes o Senhor nos faz isso. Você está aqui profetizando para a vida, meu irmão. Na sede nacional. É muito gostoso, né? Mas calma, jovens. Deus vai escolher alguns de vocês. Quem sabe um dia o pastor vai olhar para algum de vocês. Eu fui jovem também. E vai dizer, eu conto com você. Eu conto com você em tal lugar, sem condições de ir. Lá não vai ter orquestra para te ajudar. Não vai ter o Maicon com seu teclado. Para nos auxiliar. Às vezes a gente sente falta disso na congregação de um músico. E muitas pessoas não valorizam isso aqui. Aleluia. A gente sente falta. O Senhor vai te mandar para o vale, jovem. E tu vai ter que ter coragem de profetizar para ossos. Aleluia. 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 Pregar para a igreja cheia do poder de Deus. Como está uma noite dessa aqui. É gostoso. Mas vai pregar para a vale para você ver. Vai pregar para quem está na luta. Está na prova. A macumba. A feitiçaria. Mas é lá que vai acontecer maravilhas. É lá que você vai ver coisas extraordinárias. Acontecer. Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Então profetiza. Eu imagino que é um homem de Deus. É com os olhos da fé. Lógico que é uma visão. Mas eu imagino com os olhos da fé. Ossos secos. Ouve a palavra. Para acontecer milagre tem que ter a palavra. Jovens guiados pelo Espírito Santo. Tem que dar ouvido a palavra. Eu vejo que os jovens, irmãos. Às vezes gostam tanto da música. E é bom. Atraem os jovens. Mas tem que ter a palavra. Jovens. Ossos secos. Ouve o quê? A palavra. Eu vejo jovens capacitados no louvor. Eu vejo jovens que cantam. Que tocam, irmãos. E que tocam maravilhosamente bem. Mas o nosso guia, meu irmão. O Espírito Santo usa é a palavra. Porque se tiver os talentos na música. Mas não tiver a palavra. Daqui a pouquinho está tocando o barzinho. Eu vejo pessoas que são talentosas. Que estão tocando nas boates. Estão tocando nas festas. Sabe por quê? Porque valorizaram. Viam só para o ensaio. Só vinha no dia de apresentar a música. Eu vejo o meu Maicon. Aquela preocupação. Jovens. Vai ter ensaio. Não é que a gente é chato. Não é, meu irmão. Já com o Maicon. É porque a gente quer ver. As pessoas ali. Cerçadas na palavra. Quantos jovens que tocavam na igreja. E hoje estão tocando nas baladas. Agora eu nunca vi. Eu já vi pessoas cheias de dons. Desviarem. Eu já vi pessoas cantarem bem e desviarem. Mas eu nunca vi um que mergulhasse na palavra. Voltar para trás. Alabassúria. Então começa ouvindo a palavra nessa noite. Tudo começa pela palavra. Se tem louvor, porque tem a palavra. O Espírito Santo te traz para cantar. Mas te traz também para ouvir a palavra. Você vem para adorar. E depois que cantar, louvará para fora. Continua dando glória a Deus do culto. Continua sentado dando glória a Deus. No meio da mensagem. Que vocês nunca vão cair. Eu já vi lugares. Graças a Deus. Todo mundo aqui dando glória a Deus. Mas quando o lugar aqui. O instrumentista está lá. E o coitado do pastor. Tadinho do pastor. Não tem ninguém para tocar. Ele vê o cara nudo lá. Indo lá e tocando. Depois. Indo lá para fora. Eu não posso falar. Porque ele não vai vir. Eu prefiro ficar com a sinfonia do Espírito Santo. E corrigir. Eu preciso da glória de Deus. Tem que tocar. Mas tem que ouvir a palavra também. Tem que ouvir a mensagem. Para que Deus dê firmeza. A nossa debilidade de jovens. Para pregar a palavra. É muito grande. A gente vê o número. Se nós tivéssemos o número de músicos. Também. De ministros da palavra. Seria maravilhoso. Às vezes vem. Canta. Canta. Canta bem. Porque cantar. Meu irmão. Você até consegue decorar. Agora para você trazer a palavra. Tem que ter a revelação do Espírito Santo. Agora quando mistura tudo. Louvou a palavra. E graça de Deus. A coisa flui. A glória de Deus desce. A igreja reenche. Do poder de Deus. Quando nós estamos vendo essa noite aqui. Louvou a palavra. E os ossos secos vão ressuscitar. Até o final dessa palavra. Eu creio nessa palavra. Ele profetizou. E começou a se ajuntar. Ossos nos seus ossos. Cada lugar. Tem ossos que estavam fora de ordem. Quantas vezes nós vemos tantas pessoas. Que são representantes. Representação desses ossos. Fora do lugar. Pessoas que deveriam estar aqui. Mas estão lá fora. Mas enquanto nós profetizamos. Eles vão se ajuntar. Daqui a pouco está formando aqui. Aleluia. Eu vejo. Essa obra vai crescer muito ainda. Viu irmãos. Não desanima não. A mocidade vai crescer. Essa palavra vai trabalhar. Ela tem livre abitro entre nós. E o Senhor vai buscar esses ossos novamente. Ele pertence a esse corpo. Você viu pastor. Que cada ossos voltou para o teu lugar. Tem corpos aqui irmãos. Membros da igreja. Que estão emprestados em outro lugar. Deus já tem data e hora para trazê-los de volta. Esses componentes da mocidade. Que vão voltar de novo. Eu já estou vendo esses ossos voltando aqui. Filheirado como um exército. Vai ter muitos componentes de volta aqui. E quem sabe eu vou ver eles de novo. Cantando nesse lugar. E eu vou dizer a palavra do Senhor. Se cumpriu. Se cumpriu. Se cumpriu. Se cumpriu. Quem sabe o teu filho. O lugar do teu filho está vazio minha irmã. O lugar do teu filho está vazio meu irmão. Deus vai trazer ele de volta. Quem acredita nisso? Levanta a mão e glorifica o Senhor. Levanta a mão e glorifica. O Senhor vai trazer o teu filho. O Senhor vai trazer o teu esposo. E o lugar dele está reservado. Neste lugar. Alabassúria. Pega Deus aí por um momento. Tu levanta as mãos. Senhor. Pede a ele aí. Pede a ele. Para mandar de volta essa pessoa. Para mandar de volta esse músico. Esse instrumentista. Esse ministro. Da palavra. Tem um lugar esperando ele aqui. Alabassúria. Holanda Alabassúria. Holanda Alabassúria. Holanda Alabangaria. Traga de volta, Senhor. Eu creio nessa palavra. Primeira coisa. É trazer de volta. E encaixar no corpo. O corpo e a igreja. E tem muitos ossos fora. Mas vai encaixar. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer. E quando trouxeram. Ele profetizou. Veio os nervos e carne. Que mudança, hein? Não tem coisa mais feira do que esqueleto. Não é verdade? Mas é assim que a pessoa volta. Esqueleticamente falando. Morta espiritual. É assim. Coisa mais horrível. Mas calma. Essa aparência já vai mudar. Aleluia. A pessoa volta para os caminhos do Senhor. Sem aparência, né? Mas logo o brilho vai voltando. Vai estendendo nervos de novo. Pele. Vai ficando bonito, né? As células vão vivendo novamente. Está lá. Existem muitos pregadores. De nervos e carne. Eu não quero ser um desses. Eu falei com o Senhor. Eles só pregam até aí. Nervos e carne. A mensagem é apenas da cura divina. A mensagem é apenas do bem-estar corpóreo. Quem já viu mensageiros assim? Que só pregam nervos e carne. Profetizou, profetizou. Os ossos se ajeitou. Vieram tudo. Cresceu o nervo. Cresceu carne. Mas e daí? Eu não quero ser pregador apenas dessa vida. Pregador apenas de cura divina. E olha que eu gosto. Mas nessa noite eu não vim pregar cura divina. Eu vim pregar cura da alma em nome de Jesus. Eu vim pregar que Deus tem cura para a tua alma. Eu vim pregar que Deus tem milagre para a sua alma. Deus nessa noite veio visitar o teu ministério. Deus nessa noite veio desenterrar os talentos que estão enterrados. Deus nessa noite veio dizer para você. Volta a pegar o teu CDzinho. Vai ensaiar. Porque ele vai te usar no louvor. Ele veio dizer para você, jovem. Volta a pegar a tua velha Bíblia. Porque ele vai te usar na palavra. O que ele prometeu ainda está de pé. Lá, bacá, lá, bacá, lá, bacá. Está lá, managa, subia. Volta a pegar a tua Bíblia, jovem. Sabe o cuidado que vocês têm com o instrumento? Eu acho tão bonitinho. As moças chegando. Coisa mais linda, né? Mostrei para o irmão Eto chegando. Os jovens, as moças. Chegando com o instrumento. Que cuidado, irmão. Olha que coisa. Volta a ter esse cuidado com a Bíblia. Volta a ter esse cuidado com a palavra. Volta a comprar a Bíblia. E não compra a chaveira, não. Compra a Bíblia. Volta a ler a Bíblia. Eu já vi culto de mocidade. De Deus tomar a boca de jovens. Para falar com a igreja. Eu já vi culto de mocidade de jovens. Abri a boca para pregar. E o pastor falar glória a Deus. Glória a Deus. Onde estão esses jovens? Ai, irmãos. Quando o pastor começa a anotar aquela pessoa que dedica a palavra. Ele vai te anotar. O Espírito de Deus vai te mostrar. E você vai voltar a ter oportunidade de ministrar a palavra. É gostoso demais. Servir ao Senhor. E ele agora, meu irmão. Pregou, veio nervos e carne. É gostoso. Vai dizer que não é. Você vê alguém vir na frente, igual hoje a tarde. A gente orou pelos dons. Pessoas sendo curadas. Não é gostoso? Receber nervos e carne. Mas agora o Espírito é coisa diferente. O Espírito Santo, ele envia. O Espírito Santo, ele manda. Vocês viram o que ele mandou aqui? Que ele pegou e levou o profeta Ezequiel em espírito. Vocês podem notar que em Atos capítulo 13. O mesmo Espírito aparta. Barnabé ia Paulo para a obra que ele tinha chamado. E eles foram levados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia faz questão de dizer que foram levados pelo Espírito. Será que nessa noite, no meio da mocidade, Deus não vai levantar novos pastores? Eu creio que vai. Eu creio que vai. Novos presbíteros, eu creio que vai. Alguém que ama essa palavra. Alguém que não tenha medo de profetizar em tempo difícil. A gente não pode esquecer de Lucas capítulo 2. Quando o tempo que viveu o velho Simeão. Um tempo difícil. Período de 400 anos ali sem Cristo falar. Sem Deus levantar ninguém. Era uma época difícil. Mas ele recebeu uma época difícil. O povo. Você imagina quando os profetas profetizavam. Falavam. Eles já se levantavam. Imagina a época que viveu o velho Simeão. Uma época difícil. Nada pior do que a nossa. Nada melhor do que a nossa situação. Era a época difícil. E o Senhor revelou para ele. Que ele não morreria sem ver a glória. E um dia ele estava em casa. E guiado pelo Espírito. Foi a casa do Senhor. Aleluia. Ah irmãos. Coisa boa é quando você é guiado por Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus. Eu já vejo pessoas chorando. Eu já vejo pessoas nessa noite se preparando. Para receber uma visita muito importante nesse corpo. Esse corpo está recebendo comprimidos antidepressivos. Esse corpo para receber calma. Precisa de comprimidos faixa preta. Jovens que não conseguem mais sonhar. Vocês vão receber uma visita muito importante agora. Porque diz o Senhor. Como é que está? Ó Senhor. Uma coisa já melhorou. Já veio nervo. Já veio carne. Mas ainda falta uma coisa para ele se levantar. Falta o Espírito. Profetiza o Espírito. Alá, managasúbia. A única coisa que põe o homem de pé. É a presença do Espírito Santo. A única coisa que põe o jovem de pé. É a presença do Espírito Santo. Profetiza sobre aí. O Espírito Santo. E diz a Bíblia que ele profetizou. Como se deu ordem. Eu recebo o ordem de Deus. É tempo de buscar. Não embriagueis com o vinho em que a contenda. Mas enchei-vos do Espírito. Alá, managasúbia. Alá, managasúbia. Alá, managasúbia. Volta a sonhar nessa noite, meu irmão. Volta a sonhar. Volta a acreditar. Volta a buscar os dons espirituais. Volta a buscar o batismo com o Espírito Santo. Volta a frequentar a escola dominical. Volta a frequentar a escola maranata. Volta a frequentar os cultos de doutrina. E o Espírito Santo vai te encher. Jovens guiados pelo Espírito. Quando abre a boca para adorar. Muitos deles não conseguem parar de chorar. E a glória de Deus invade. A labassúria. Eu vejo a glória de Deus aqui, irmãos. É noite do Espírito Santo agir. É noite do Espírito Santo agir. Imagina agora aqueles corpos caídos. Todos pro chão. E a voz dizendo, profetiza. É a tua vida hoje que Deus quer mudar. O Senhor quer mudar a tua vida hoje. Você quer voltar a ser cheio do Espírito Santo? Você quer voltar a ser cheio do Espírito Santo? O Espírito de Deus está aqui para levantar o teu ministério. Volta a acreditar, presbítero. O Senhor ainda conta com você. Volta a acreditar, pastor. Deus ainda conta com você. Volta a acreditar, mocidade. Deus ainda conta com você. Mas eu sou fraco, pastor Jefferson. E eu flaquejei tanto esse ano. Mas o Senhor ainda conta com você. O Senhor ainda conta com você. O Senhor ainda conta com você. Eu queria pedir aos irmãos que pegam na mão do irmão do teu lado. Às vezes nós precisamos pegar na mão de alguém. Porque alguém está fraco. Alguém precisa levantar. Às vezes precisa de uma mão estendida. Isso. Aperta a mão desse irmão do teu peito. E diz, irmão, eu te amo. Alaba Súria. Deus ainda conta. Agora é a hora do Espírito de Deus descer. Alaba Súria. Alaba Súria. Alaba Súria. Alaba Súria. Aí orando. Vai orando. Busca a presença do Espírito Santo. Alaba Súria. Alaba Súria. Alaba Súria. Alaba Rai. Oriando Alaba Súria. Aí no meio da mocidade. Ainda tem braça. Ainda tem braça. Ainda tem braça. Alaba Súria. Enche Jesus. Enche. 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 Anaba Carabasi. Batiza. 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 Alaba Súria. Alaba Nagaia. Olha o exército de Deus de pé. Olha o exército de Deus se levantando. Alaba Súria. Recebe o dono da palavra. Recebe. Recebe o dono da palavra. Recebe o dono do louvor. Alaba Súria. Alaba Cala. Alaba Nagaia. Cheima Nagaia. Alaba Alaba. Batiza. 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 Alaba Alaba Cássúria. Abre a boca. Abre a boca. Você não é mais morto. Você já ressuscitou. Alaba Naga Súbia. Oriaba Labasse. Orianda. Alaba Nagaia. Mocidade. Mocidade. Adore. Adore o nome deste Deus. Mocidade. 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 Mocidade.